Você já fez alguma coisa inspirada por uma música? Se você caiu aqui, você provavelmente é designer. Então você já fez alguma arte inspirada por alguma música? Eu fiz essa arte aqui do Pedro pra estreia do Flamengo na Libertadores desse ano, lá em Bogotá, inspirada por uma música do Criulo. E cara, eu curti muito o resultado dessa arte. Eu gosto muito como às vezes a gente é inspirado pra fazer as coisas por coisas externas, por músicas, filmes, séries, esse tipo de coisa. Eu fui inspirado na música Bogotá e faz todo sentido com o contexto, né? E eu gostei muito de como essa arte ficou. O tratamento de pele, de iluminação e a palheta de cores dela tá incrível e é uma das minhas artes favoritas desse ano.